Fala galera, esse aqui é o Macau TX80, como vocês estão vendo aí a caixa dele logo aqui no fundo. Essa caixa dele tem uma ótima qualidade de construção aqui, de apresentação, é mais ou menos ali o que a gente encontra no EP52, né, que é o concorrente dele aqui de preço. Então como vocês podem ver aí, o wireless earphone e PX5, né, de proteção aí, para você não se preocupar aí quando for sair na chuva e nada disso, com seu suor, tem compatibilidade aí a PTX, 110 mAh de bateria aí, prometendo um tempo de play de música de até 8 horas, pode se conectar aí com até dois dispositivos ao mesmo tempo, indica aí a bateria, né, no seu smartphone, qual é o nível de bateria, então bem legal, possui Bluetooth 4.1. Ele é o concorrente direto do Meizu EP52, tá galera, para quem não sabe, tá, está aí a caixa dele, muito bem apresentada, tem um imãzinho aqui do lado, ó, que prende a caixa, e ele vem aqui dentro, como ele já está ali fora, né, só estou abrindo aqui para mostrar para vocês, ele vem encaixado aí, muito bonito, bem cuidadinho demais, parece uma caixa de um smartphone, ele custa aí pouco mais de 150 reais, 150 e poucos reais, é um fone mais caro, galera, mas isso aqui tem qualidade, cara, tem muita qualidade. Bom, está aqui, tem uns adaptadoreszinhos aqui para o seu tipo de ouvido, né, seu tamanho do seu ouvido, cabinho para você conectar ele, ó, obviamente, não pode faltar, ó, e ainda vem uma bolsinha bem legal aqui para carregar ele, vocês podem ver que eu tinha tirado só o fone, mas, é, estou mostrando para vocês aqui tudo em primeira mão, isso aqui nada eu tinha aberto ainda, só tinha testado a qualidade do fone, aqui está a bolsinha para você carregar ele, beleza? para qualquer lugar. Ela tem que ser um pouco maior mesmo, tá, galera, porque, como vocês podem ver aqui, ó, essa alça é grande, então ela tem que ser um pouco maior, senão não vai caber o fone aí dentro. Bom, de um lado aqui, né, a gente tem a escrita da marca aqui, está aí, Macau, ou então do outro lado aqui nós temos, é, o botão aqui de para cima e para baixo, né, de volume, botão de desligar, iniciar uma chamada, ligar o microfone, né, e aqui o lugarzinho para você conectar o micro USB para carregar aí, bom, se a gente apertar aqui, ó, e ligar ele, aqui a gente tem o LED de indicação e aqui com certeza é o microfone. Vindo mais aqui para baixo, né, nos falantezinhos, vocês podem ver que ele tem um ímã, ó, ele se puxa e gruda, o ímã é forte pra caramba, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, ó, é bem forte o ímã. Então ele fica preso aí para não ficar ruim de você carregar ele ou ele não ficar se embaraçando aí, beleza? O fone é bem bonito, olha o acabamento dele, ó, metal aqui, muito bom, bem legal mesmo. Tem indicador aqui do lado esquerdo, do lado direito, bem bonitão. Bom, galera, esses fones estão se tornando cada vez mais populares, a gente tem que levar em consideração que cada vez mais as marcas estão tirando o P2 dos smartphones, então a gente está tendo que recorrer cada vez mais a fones do tipo Bluetooth, não é isso? Vamos entrar no modo de pareamento, eu acho que não está, vamos desligar ele aqui, desligou, para a gente entrar no modo de pareamento a gente tem que apertar e segurar, beleza? Segurar até ficar piscando a luzinha ali diferente. Olha lá, agora está no modo de parear, está vendo? Vermelho e azul, dessa forma, ele vai ficar aberto para qualquer dispositivo conectar. Caso contrário, ele, daquele jeito ali, vai ficar sempre procurando, né, o que ele já estava pareado antes. Então está aqui, vocês podem ver que já apareceu um fone, deixa só ele captar o nome ali. Olha lá, TX80, vamos conectar. Bom, já está conectado, vocês podem ver que ele parou de piscar daquele jeito frenético, só dá uma piscadinha azul de vez em quando. E eu vou testar aqui, ouvir algumas músicas, vou ouvir novamente, né, apesar de eu já ter usado, só para reforçar aqui algumas coisas, e já volto para vocês dando a minha opinião. Bom, galera, para quem não sabe, eu tenho aqui também o EP52, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá, vocês estão vendo aí, Meizu, tá, EP52. Esse fone aqui também é bem legal, só que eu vou te falar uma coisa, cara. A qualidade de construção do Macau me parece ser bem melhor do que a do EP52, cara, sinceramente. Isso aqui também no Meizu parece ser metal, mas ele é bem mais leve, cara. Eu não sei explicar o porquê, tá, mas olha aqui. A diferença do Macau, vocês podem ver que o driver dele também parece ser maior do Macau, Também pode ser por causa do imã aqui, tá, galera? Isso pode ser só uma impressão. Mas tá aqui os dois fones, ó. Vocês podem ver uma diferença grande aqui, já também é o cabo, ó. Um ser flat e o outro não. No Meizu é o cabo simples, né. Eu acho que os flats são sempre mais resistentes, como vocês podem ver aqui, ó. Já nessa parte aqui, também o material do Macau parece ser um pouco mais rígido, tá? Esse aqui já é bem molengão, ó. Tá vendo? O do Macau já é mais rígido. Eu acho que passa uma sensação de ser mais forte, tá? Outra coisa melhor aqui também no Macau, galera, são os botões, ó. Como vocês podem ver aqui, é muito melhor, ó. O acabamento aqui é muito melhor do que no Meizu, tá vendo? No EP52. Agora, o diferencial do Meizu é que ele vem aqui com a portinha, ó, selada pra você carregar. Bom, eu acho que isso não vai ser um problema, porque se a empresa garante que ele é protegido, né, então essa porta ficar exposta, não deve mudar muita coisa. Em relação à qualidade de som, eu não percebi muita diferença, mas, assim, sem dúvida nenhuma, o EP52 tem um pouquinho mais de grave e esse daqui tem um som de um pouco mais de qualidade, porém é mais flat, beleza? Outra coisa bem legal também é isso aqui, ó. Ele fica preso aí pra não ficar balançando igual um doido. O Meizu também faz isso, mas o imã é muito mais fraco, galera. Qualquer coisinha aqui ele se solta, ó. Vocês estão vendo aqui que ele tá grudadinho aí, ó, mas qualquer coisinha ele solta. Do Macau é bem forte mesmo. Bom, eu vou ser sincero pra você, eu gostei mais do Macau, cara. O Meizu também é um fone muito bom, eu não vou dizer que não é, mas o Macau eu gostei mais do som dele, eu achei o som um pouco mais limpo, tá? E também a qualidade de construção do Macau, na minha opinião, é bem superior. Mas aqui essa caixa do Meizu, pra quem não viu ainda, ela é bem legal também, ó. Vocês podem ver aí, a caixa dos dois tem mais ou menos a mesma qualidade, eu acho que a do Macau ainda tem um pouquinho a mais de detalhe aí melhor, tá? De construção. Mas, sem dúvida nenhuma, uma coisa que eu gostei mais no Meizu foi isso aqui, ó. A bolsinha pra carregar ele, ó. Aqui em cima dá pra vocês verem a escritazinha da Meizu aí. Essa polchetezinha, parece uma borracha, um negocinho, um saquinho de silicone. Isso aqui é bem mais legalzinho de carregar, ou do que a outra do Macau. Então, eu acho que esse aqui foi o detalhe que eu gostei mais no Meizu do que no Macau. De restante, o Macau, na minha opinião, leva vantagem aí, tá, galera? O som do Macau, como eu falei pra vocês, né, é mais flat, tem mais clareza, é mais limpo o som dele. E eu gostei desse detalhe. O de cá tem um grave mais acentuado, um pouco mais acentuado aí, o Meizu, tá? Mas o som não é muito full range, não. É uma coisa meio mais grave, mais agudo. Enquanto aqui a gente tem um som mais completo, tá? Bom, isso aí também vai questão de gosto, tá? Tem gente que gosta mais um pouco de grave. Eu gosto mais de grave, isso eu posso te garantir, eu sou apaixonado por grave. Porém, pra ouvir grave pesado, eu não uso esse tipo de fone aqui. Como vocês já viram aí, eu já fiz um vídeo aqui de um fone meu que eu gosto pra ouvir grave pra caramba, que é o Blue Edge Ufo Plus. Se você quiser também algum fone desse tipo, eu vou deixar aí na descrição, tá na promoção aí, consegui um cupom legal com a GearBash. Então é isso aí. Eu vou deixar o link de todos esses fones aqui e vou deixar também lá do Ufo pra vocês. Bem legal, tá? Agora, vamos acabar diferente esse vídeo? Tem mais um fonezinho aqui. Tem esse fonezinho aqui da Baki, o Baki S4. É, vocês podem ver que o pacotinho dele já é diferente, né? Não é igual uma caixona desses outros aí. Mas bora ver o quão diferente é a qualidade de som de um fonezinho de R$38,00 pra um de R$150,00. Então vamos abrir ele aqui rapidinho. E vou fazer uns testes aqui, obviamente, né? e mostrar a qualidade de construção dele pra você. Vocês podem ver aqui, ó. Ele já é em plástico, tal, o acabamento já é diferente. Não é o mesmo acabamento dos outros, obviamente. Mas ele tem um cabinho flat, ó. Gostei bastante. Os botões aqui são fáceis de apertar, ó. Tem um microfonezinho aí. Também ele é splash proof, tá? Ou seja, se estiver chovendo e tal, alguma coisa assim, você não precisa se preocupar, tá? Que ele não vai estragar. Bom, ele tá aí. A bateria dele também é menor, tá? A bateria dele aqui, segundo eles, é pra durar 3 horas. Ele vem aí também, obviamente, com as regulagens pro ouvido. E também tem um cabinho aí pra você carregar. Como o vídeo já tá ficando muito extenso, bora correr aqui e testar logo o áudio dele aqui pra poder falar pra vocês, beleza? Bom, galera, vamos lá. Esse aqui é o fone de R$38,00, beleza? Ele, o que que eu posso dizer? Cara, pra quem não tá acostumado a ouvir coisas muito boas de som, ele pode dar conta do recado sim pra você, mas eu tenho que ser bem sincero aqui. A diferença de qualidade é monstra, galera. Na moral mesmo, não tem como comparar uma coisa com a outra, tá? Por mais que eu seja bonzinho, tá? Em comparação aqui, não dá. Bom, aqui no Bach S4, né, o que a gente ouve, na verdade, é um médio completamente elevado, tá? A faixa de médio dele aqui, de voz e tal, elevada, muito grande e... sem grave e sem detalhes de instrumentos nenhum, cara. O agudo e os graves dele vão lá embaixo e você só ouve médio aqui. Não tem nenhum alcance bem full, sabe? De todas as frequências mais flat, nem que não seja tão grave. Não tem nem isso. Então, é um médio mesmo, além do limite e, na minha opinião, fica estranho. Fica um som meio metalizado, tá? Não tem aquela qualidade de som dos outros dois ali, não, de forma alguma. Isso aqui é só pra quem não tem dinheiro mesmo, não tem jeito, não quer ou não pode ou não quer, né, investir um pouco mais. Mas, se puder, cara, os 100 reais a mais que você paga ali vale a pena, sinceramente. Mano, a diferença é muito grande. Eu queria trazer um fonezinho mais barato do Bluetooth até pra poder fazer esse teste. Mas, se levar em consideração, galera, que ele custa só 38 reais, cara. Quem não tem grana, vale a pena comprar, cara. O som não é comparado ao de lá, mas você tá pagando 38 reais pra um fone Bluetooth, tá, galera? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like, já se inscreve aí no canal e até a próxima.